Música 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 Ele vai pousar uma folha qualquer em dezembro na fim de partida Com alguns bons amigos perdendo de uma vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo O segundo estou passando, o segundo eu faço tudo Música Se o menino caminha e caminhando chegar no muro E ali logo em frente eu esperar pela agir como o outro está E o futuro é uma sonave que tentamos E notar que não tem tempo, nem tem margem, nem tem hora De chegar e sem pedir licença muda a nossa vida Depois com vida, rir ou chorar Nessa estrada, não nos cabe em crescer O que virá, o fim dela E ninguém sabe quem é o certo Onde vai lá, e vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá E descolorirá Onde vai lá, e vamos todos numa linda passarela Onde vai lá, e vamos todos numa linda passarela Onde vai lá, e vamos todos numa linda passarela Onde vai lá, e vamos todos numa linda passarela E descolorirá 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 Onde vai lá, e vamos todos numa linda passarela E descolorirá 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 E aí 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 E aí